Olha só, os dias estão quentes aí, as nuvens foram embora e esse calorão a gente já consegue sentir desde as primeiras horas do dia. Eu nunca tinha visto isso, na real, eu acordo de madrugada aí, já tem pelo menos uns 15 anos diariamente. Hoje eram 10 pra 5, estava claro, macho! 10 pra 5 estava claro! Como será que fica o tempo hoje e durante também essa semana ao vivo? Nós vamos aí pro repórter Rafael Cadengue, que tá de sunga lá na água mineral. Brincadeira! Rafa, é contigo, meu irmão! Como é que tá o tempo aí, velho? Fala! Fala, Fredão! Se me liberasse, né? Dá pra pegar aí uma piscininha, mas não é o momento. Não é o adequado pro momento. Fred, tudo bem, meu querido? Boa tarde, boa tarde pra você que tá ligado também, acompanhando o nosso balanço geral. Nesta quarta-feira quente, meu amigo! Que calor! Estamos aqui, eu, Newton Preda, o Elon Marcos, na expansão de Samambai. Dá uma olhadinha no céu. Passei aí, meu querido Preda pelo céu. Gente, você salientou bem, viu, Fred? Nenhuma nuvem, nenhuma nuvem, nem pra contar história, nem pra brincar um pouquinho, tentar encontrar aí a imagem de alguém. Não tem, não tem nuvem no céu. É calor abessa. Neste momento, os termômetros marcam 33 graus na capital do nosso país, em todo DF. Essa é a previsão, viu? Segundo o Instituto de Meteorologia, o tempo vai variar aí entre 33, a mínima chegando a 18, 19, né? É por cento, mas... Não tem nove graus, mas... A expectativa é que o calor continue, viu, Fred? Por muitos dias, até a próxima semana, sem nenhum tipo de esperança de chuva pela frente. E é isso que você disse, a umidade permanece muito baixa. A umidade fica variando entre 70, 20%. A gente tem que lembrar as pessoas de se hidratarem, tomarem bastante água. Tá fazendo, sim, muito calor. Passa um ventinho, um pouquinho de vento aqui, já é um alívio. Mas desde as primeiras horas do dia, muito calor, viu, Fred? Inclusive, a Aninha Bianchini, que tava ao vivo agora há pouco, ela tá preparando uma reportagem sobre as pessoas que estão se virando. Como que o nosso povo tá se virando aí pra conseguir, de alguma forma, amenizar esse calor tudo. Ó, ó o ventinho batendo, Fred. Opa! Aposto que aí no estúdio tá muito mais geladinho, né? Tá me fazendo inveja, né, meu querido? Porque aqui do lado de fora, haja sol, calor demais. Olha só, eu quero que vocês... Por favor, meus... Eu tô a cada dia tentando mais beber água e mesmo assim tá difícil. Olha como é que está nesse exato momento. Que essa imagem que vocês estão vendo aqui é de agora. Essa imagem é ao vivo lá da nossa torre. Do lado de cá, setor hoteleiro sul. Do lado de lá, setor hoteleiro norte. E vocês já viram essa terra tão vermelha que nem tá hoje? Essa terra tão vermelha que nem tá hoje? Então se acostume a beber água, pelo amor de Deus, não fique nesse sol. Cadengue, vamos orientar o povo também a não praticar exercício de 10 da manhã até as 4 horas da tarde. Cara, na boa, eu passei ainda há pouco ali pelo Parque da Cidade. Era umas 10 e meia da manhã. Já estava muito quente. Já estava... Para com isso, pô. Para com isso. Em vez de você estar ganhando saúde, você está perdendo saúde correndo num sol desse. Correndo num sol desse, você vai estar perdendo saúde. Então faz um favor pra gente, principalmente pra vocês, não corra nesse sol. Não pratique exercício físico nesse sol. Faça esse favor pra você mesmo. Até porque, meu irmão, desidrata muito. Beba bastante água. Ontem eu conversava com a Cris sobre o tempo. Hoje com o Rafa. Pra você que não é acostumado a tomar água, anda sempre com sua garrafinha. Anda sempre com sua garrafinha. Não dá esse mole não, tá certo? Rafa sabe o que fazer. O cara é atleta aí. Tá aí, ó. Boa forma. Tá bem hidratado. Tá de boa. Tranquilo e favorável.